E aí, belezinha? Nego velho, acabei de chegar em Okinawa Estou no aeroporto aqui, olha o aeroporto aqui Eu acho que eu conheço essa gente aí O pessoal também lá de Komaki aqui em Okinawa O aeroporto é simplesinho, agora buscar o carro alugado E bora ver o que acontece aqui, neguinho Tem que dar o polícia atrás de mim, tchau! Tchau!